Oi gente linda, tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Bora pra mais um videozinho torpe de comprinhas da Shopee? Então bora lá! Mas antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica muito no gostei pra mim continuar gravando. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, temos vídeos todos os dias aqui nesse canal E temos até playlist Brasil de comprinhas da Shopee, eu vou deixar tudo linkadinho pra vocês no box de informações desse vídeo, beleza? E se você quiser ficar mais pertinho de mim, é só me seguir no meu Instagram, KailaGuertUnderLive Agora chega de volta lá e bora pro vídeo! Produção! Vamos lá! Lembrando gente, que tudo vai estar linkadinho pra vocês, tá? Os vendedores que eu comprei, tudo certinho Bom, o que seria isso? Este aqui, gente, é um porta-palheres de bambu, tá vendo? Olha que da hora! O valor tá passando pra vocês aqui do ladinho, tá bom? Tudo certinho Olha que gracinha! Eu gostei bastante dele, tá? Primeira comprinha, check! Gostei, gostei! Tem até um buraquinho aqui, quem quiser pendurar na parede, né? Pode pregar um preguinho Eu gostei, gostaram? Próxima condição! O que será que é isso aqui, gente? Vocês acham que é? Não sei Não sei Esse aqui, a Sofia vai amar! Ó, gente, eu comprei esse aqui porque tava em promoção, aquele 10 e 10 Sabe aquele, aquela promoção de 10 e 10? Olha isso! Gente, eu não sei quantos que vem aqui, deixa eu ver Ai, eu não lembro É 12 12 unidades de Fini Tava muito baratinho Vou deixar o valor passando pra vocês aqui Que eu não me lembro mais, sabe? Mas olha só Vou mostrar pra vocês Nossa, é pouquinho Tem 15 gramas, ó Mas Pra criançada se divertir, não é mesmo? Toma, vou comer ela aí Deixa eu ver se é bom, né? Vamos ver Sabe o que é que é legal? É pra gente colocar no saquinho de surpresa, né? De peça de aniversário e tal É bem legal Gostouzinho Próximo Esse aqui, gente Eu já Ah, eu já sei o que que é Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui São, é São duas colheres É Colheres barlarinas que chama, sabe, ó Pra mexer suco Às vezes a gente compra uma jarra muito grande, né? E aí É ruim ficar mexendo com colher de pão Tá colocando a mão dentro do suco, né? Também É ruim, né? Não é higiene colocar a mão dentro do suco Aí eu comprei, ó Tava bem baratinha também As colheres bailarinas Aí eu comprei duas, né? Pra mexer o suco E o valor que tá passando pra vocês Aqui do ladinho E eu acho que vai ser bem útil aqui em casa Não é mesmo? Próximo Agora eu tô sofrindo E ela abri aqui pra saber quem é que vai me entregar Vamos lá O que é isso aqui? Eu não pedi não Isso aqui eu não pedi não, gente Isso aqui eu não pedi Literalmente eu não pedi Ah, pedi sim Pedi sim É que a caixinha é de um produto E o conteúdo é outro, entendeu? Eu comprei, gente Isso aqui Vamos ver se a Sofia sabe o que é O que é isso aqui, só? Uma baranha Pra quê? Não sei O que é isso aqui? Para colocar tem piano Não Isso aqui, gente É o quarto do sabonete, sabe? É, a gente tem um nicho lá em casa Porém a gente não tem Onde colocar o sabonete É o sabonete que eu sambando lá no nicho Aí eu comprei pra colocar o sabonete Aí veio aqui com o Instagram deles Um recadinho Whatsapp Eu gostei Eu vou lá e vou mostrar pra vocês como é que ficou Tá bom? Próxima produção Esse aqui eu me lembro o que que era Isso aqui É, é Eu não sei o nome exatamente o nome Mas é tipo um minhocão, sabe? É, aqui na minha casa Nós temos duas casas Uma delas fica bem de porta pra rua, sabe? Então E como o portão é aberto, assim É de grade Entra muita sujeira Pra dentro de casa, sabe? Porque entra de barra da porta Então eu comprei esse minhocão Pra colocar assim de barra da porta E aí não entra tanta sujeira da rua, sabe? E o preço que eu tô passando pra vocês aqui do ladinho Agora eu vou lá colocar Pra ver se realmente Presta E cabe, né? E você vê se cabe também E aí depois eu compro pra vocês Beleza? Gente, ó Coloquei o minhocão Não sei se é assim que se fala Se chama Mas eu vou chamar ele de minhocão, tá bom? Ignorem a sujeira da porta Isso aqui não é sujeira, tá gente? É mancha Essa casa aqui De baixo A gente não reformou ela ainda, né? Não pintou as portas E tudo mais Por isso que ela tá feia desse jeito, tá? Mas vamos focar no que interessa Então, ó Coloquei o minhocão lá E como eu falei pra vocês, ó Essa porta fica bem de frente pra rua, né? Entre aspas, ó Então toda aquela sujeira que vem da rua Quando o pessoal joga correspondência Nossa, menina Fica uma sujeira pra cá, sabe? Então Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante Aí, ó Ó Fechou Tá vendo, ó Vou vir aqui desse lado pra vocês verem Ó Direitinho Aí Evita de sujeira entrar E também bicho, né? Muito legal Próximo Então vamos lá Gente, vocês estão gostando das comprinhas? Vai contando aí pra mim Nos comentários Qual foi Que você mais gostou Qual você mais se interessou, tá? Ai, meu Deus O pacote tá bem embaladinho Ah, tá Segurei dor Esse aqui, gente Ó, bem embaladinho Esse aqui Ó Eu ia até com bilhetinho Eba Sua compra chegou E com ela vai todo meu amor e carinho Espero que tenham gostado Porque eu amei ter trabalhado pra você Pegacinha Esse aqui é um porta Algodão e cotonete Ó Ele é de acrílico Deixa eu ir pra vocês verem Parece de vidro Nossa Faca um acrílico bem bom Ó Aí de um lado Tu coloca o cotonete Tá? E do outro lado Tu coloca o algodãozinho Eu achei bem legal Pra não deixar tudo jogado Sabe? Eu achei bem interessante Pra deixar tudo organizadinho O valor tá passando pra vocês Aqui no ladinho E eu vou colocar lá Pra vocês verem como é que fica Próximo Vamos lá Se tiver esse pacote de pão Isso aqui, gente É um porta-pão Olha que legal A gente A gente não, né? Eu vou comprar uma mesa E eu tô doida pra fazer mesa posta Sabe? Fazer uma mesa de café da manhã Uma mesa de café da tarde Aí aqui, ó Coloca pão de forma Tá vendo? Aí tu coloca certinho aqui E depois não vai usar mais Só tampar bonitinho Fica até mais top, né? Do que deixar o pão no saquinho Enfim, ó Gostei O valor tá passando pra vocês Aqui no ladinho Ótima compra Gostei Próxima Vamos lá Bora Bora decorar Veio também com Folhetinho Com todas as informações deles E tal Ó, bem embaladinho Igual o outro Igual o outro Eu compro as coisas Eu esqueço Nossa, bem embalado mesmo, ó Mais um papel Ai, que legal Esse aqui, gente Deixa eu desembalar aqui também Nossa, parabéns, viu? Embalou tudo certinho Gostei Esse aqui É um É um Eita É um porta açúcar Nossa, eu achei que vinha aqui a colherzinha, né? Mas tudo bem Aí tu coloca o açúcar, né? Ó E quando tu for fazer mesa posta, né? Fica bem bonitinho na mesa Foi por isso que eu comprei, ó Aí aqui tem um buraquinho, né? Um espaço Pra colocar a colherzinha E ó Bem bonitinho O valor dele tá passando pra vocês Aqui do ladinho Eu gostei Gostei Ótima compra Próximo Ô, meu Deus Será que é um motivo pra você? Estou dando um negócio entre mim Isso aqui, gente É uma tábua de carne de vidro Ó, que legal A gente nos mudou, né? Nós nos mudamos aqui pra casa nova E nós não temos tábua de vidro A única tábua que a gente tem Ela não tá casa Aí tá trazendo e levando, né? Então eu comprei uma pra deixar aqui Ó, ela tem os pezinhos Tá bem, irmão? Cozinha temperada com amor Eu gostei Gostei Achei top Bom, gente Isso aqui Eu comprei Nossa, bem Muito bem Embalado também Olha isso Parabéns A galera da Chopin Tá arrasando Tá aqui Oi? Tá aqui Tá aqui É, gente Ó, cambuquinhas Eu não sei como é que fala em nossa cidade Como é que se pronuncia Como é que chama Isso aqui em nossa cidade Aqui eu chamo de cambuquinha Ó Cambuquinhas De porcelanato Porcelana Tá, ó Aí eu comprei Pra comer sobremesa Né? Tomar sorvete Enfim Se eu não me engano Eu comprei seis Tá vendo, ó E o valor tá passando pra vocês Aí do ladinho Eu tô notando aqui Não sei se são todas Mas essa aqui Veio com um defeitinho aqui Sabe? Talvez Pelo fato de elas serem Baratinhas Eu acho que deve ser a segunda linha Não sei Mas pra mim tá ok Gostei Dá pra pôr o brigadeiro Dá pra pôr o brigadeiro também Verdade Próxima e última Acabou? Temerão? Bom, antes da gente ir pra última caixa Tu já clicou nesse gostei, Brasil? Se tu clicou até aqui Porque tu tá gostando Então clica nesse gostei Se inscreva no canal E bora lá pra última comprinha Nossa, também Bem embalado Viu? Nossa Olha isso Esse é embalado Não é embalado Uou Ah Não sei o que é Agora eu sei Isso aqui Já minha Já minha É Isso aqui, gente Olha que legal É uma leiteira Olha que linda Essa leiteira Maravilhosa, né Eu comprei também pra fazer meio que joguinho, sabe Junto com açucareiro Pra montar uma mesa poça Bem bonita E eu gostei Parece que no anúncio ela é a 2 litros Pouquinho, não sei Mas tá postando pra vocês aqui do ladinho, tá Eu achei bem bonita Tem pouquíssimos defeitos Tem algumas pintinhas Só aí embaixo Mas eu achei pelo preço Valeu super a pena Eu gostei Gostei, gostei Compraria novamente E é isso Brasil Essas foram as minhas comprinhas da Shopee Desse mês Deixa pra mim aqui nos comentários Qual delas você mais gostou Qual delas você se interessou E compraria também Vou perguntar aqui para as crianças E já até sei a resposta Qual vocês mais gostaram Fili 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 É né gente Pegou uma ótima promoção Bom Eu gostei de todas Eu não tenho O meu preferido não Porque Foram escolhidas com muito carinho Coisas que eu precisava realmente Sabe Clica no gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo de comprinhas da Shopee Um grande beijo Com o meu Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau